TVC na rua é aquele momento que você, é isso mesmo, você registra uma foto, faça um vídeo da sua indignação do que acontece no seu bairro e manda pra gente. Nós vamos dar um pulo lá no bairro Novo Ipanema pra mostrar a situação de como está a praça. Isso, a praça, o local onde as pessoas têm pra se reunir para praticar o esporte, jogar uma bolinha, tomar um terelezinha, contemplar o entardecer, brincar, enfim, é uma área de lazer do bairro. E dá uma olhada na situação, olha o alambrado da quadra de esportes, olha aí o dinheiro público sendo rasgado na sua cara. Sabe o IPTU que você paga? Isso, que você sofre pra pagar? Então, tá aí, ó, rasgando na sua cara. Olha lá a tabela de basquete que já não tem mais o aro. Tudo isso, você fala, ah, mas eu não uso a quadra, não tô nem aí. Ah, é? Não tá nem aí? Então, isso aí que você não tá nem aí é o seu dinheiro. Esse é o seu dinheiro jogado fora. Esse é o seu dinheiro rasgado na sua cara, escancarado. E aí eu te pergunto, senhor morador, você que mora aí, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Porque isso aí é um ambiente para as pessoas usufruir, para as pessoas ir jogarem sua bola, para as crianças ir brincarem. Né? As crianças, aspas, porque tem muitas delas também aí, que não tem educação dentro de casa, e já sabe o que faz, né? Muito bem. É triste, porque a gente vê, nós somos obrigados, somos obrigados, não, nós somos obrigados sim a ter que denunciar, mostrar o que tá acontecendo com o dinheiro público lá no Novo Ipanema. Muito triste, viu? Pode voltar pra cá, diretor. Quando a gente cobra, a gente fala, cobra a responsabilidade, por que eu, Israel, Espíndola, cidadão, eu tenho os meus direitos, tenho os meus direitos, assim como você. Só que eu, Israel, cidadão, também tenho os meus deveres, e um deles é manter a ordem no patrimônio público. público, ou seja, se eu estou transitando e vejo um adolescente, uma criança, um marmanjo, seja lá quem for, depedando, pichando, quebrando, fazendo o que for, com o patrimônio público, é o meu dever denunciar. porque a quadra lá do Novo Ipanema não tem dono. São todos vocês, melhor, todos nós que moramos aqui em Três Lagos. Por que no dia que o senhor quiser jogar uma bola lá, jogar um vôlei, jogar um basquete? Ué, podemos, não podemos? Está todo danificado, está todo quebrado, está tudo arrebentado. Se não tem, se não tem, aí reclamam. Falta área de lazer, falta um parquinho, falta uma quadra, não é? Quantas vezes nós já percorremos bairros aqui e as pessoas pedem, ô Israel, falta uma quadra aqui de esportes para a gente jogar uma bola, jogar um basquete, jogar um vôlei, falta uma pista de caminhada. Aí a prefeitura vai lá e coloca no orçamento, como hoje vai ter a audiência, coloca no orçamento, coloca lá, vamos lá, a quadra de esporte do Novo Ipanema. Olha a situação que está lá. Mais uma vez, diretor, pode pôr na tela. Olha a situação em que está a área de esporte do bairro Novo Ipanema. Está aí, desse jeito. Todo arrebentado, todo escancarado, todo quebrado. Ah, Israel, mas é só um alambrado. É dinheiro. Ah, Israel, é só um aro da tabela de basquete. É dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. E é dinheiro público. É dinheiro público. Agora, boa pergunta, Dona Mari. Qual a necessidade de se arrancar, de depredar, quebrar, danificar isso aí? Me fala. Qual que é a necessidade? Qual que é o objetivo? Olha lá, está lá as crianças no meio da quadra jogando bola. Seja quem for, criança, adolescente, jovem, homem, mulher, não interessa. É de responsabilidade de quem usufrui isso daí. Ah, eu não uso, mas é de sua responsabilidade cuidar e preservar o patrimônio público. É. É. Não estamos todos enganjados no combate à corrupção? Todos enganjados? Ali também é. De sua responsabilidade. Olha a Mari Verdão. Né? A Marta diz... O microfone da Marta está aberto, diretor? Achar alguém para arrumar? É, porque às vezes uma placa cai, às vezes acontece alguma coisa, achar alguém para ir ali arrumar, colocar no lugar, não tem. Não tem. Não acha. Não é. Agora para estragar... Olha, muito bem, dona Mari. Muito bem mesmo. Enfim, TVC na rua, é isso. Você vai mandar para nós o seu protesto e a gente vai cobrar, sim. Se é da prefeitura, a gente cobra. Se é da companhia de água, a gente cobra. Se é da companhia de energia, a gente cobra. Nós vamos cobrar. Mas também a gente tem que puxar a orelha também de quem tem o dever de cuidar. Tá bom? Esse foi o TVC na rua atendendo essa demanda lá do bairro Novo Ipanema. E aí E aí E aí Obrigado.